Então, pessoal, como é que vocês estão aí do outro lado? Esperem Deus que estejam bem. Pessoal, se vocês chegaram até aqui neste vídeo, quer dizer que vocês têm um interesse na vida de gado. Pensando nisso, eu e uma equipe especializada desenvolvemos um curso para você que deseja trabalhar com gado. Um conteúdo completo e acessível sobre o manejo racional. Então, se você deseja aprender um pouco sobre a lida com gado e ainda conhecer dicas sobre cercas, currais, porteiras e como fazer a sua propriedade produzir mais. E gostaria de acompanhar um pouco da rotina e a vida no campo de uma família com raízes nordestinas. Quero dizer para você que você está no lugar certo. Possivelmente, você acessou esse vídeo, porque assim como eu, acredita que trabalhar com gado pode mudar a sua vida. Ou talvez não sabe nada sobre o estilo de vida na fazenda e gostaria de aprender. Bom, e se eu te disser que você acaba de encontrar o que procura? Se você deseja embarcar em uma jornada no campo e conhecer uma oportunidade diferente e entender como funciona a lida com gado, esse vídeo foi feito especialmente para você. Este canal foi criado como um espaço para compartilhar os desafios da fazenda sob uma perspectiva de uma família que mora no campo. Aqui, você vai encontrar dicas sobre manejo racional, pastagem, controle de pragas, além de explorar as diferenças da cultura nordestina. Nós temos vídeos novos toda semana. Então, se inscreva aqui no canal e também lembre-se de ativar o sininho para você receber notificações e não perder nenhum vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Gilson Oliveira e há mais de cinco anos me dedico à criação de gado. Quando eu comecei esse canal, o intuito era mostrar um pouco do meu trabalho e a rotina com a terra e os desafios com o gado. O espaço acabou ganhando uma proporção imensa e hoje, com quase 100 mil inscritos no YouTube e aproximadamente 40 mil no Instagram, eu busco auxiliar pequenos e médios produtores, pecuaristas e pessoas sem nenhuma noção sobre a área a encontrarem um caminho que possam conduzir ele ao sucesso. Bom, resumindo um pouco da minha história para vocês, eu sou neto de fazendeiro e filho de vaqueiro. Desde pequeno, eu fui criado na fazenda, tendo contato com os animais. Com a seca no sertão e as dificuldades da época, meus pais levaram eu e os meus irmãos para São Paulo para um novo recomeço. Lá, eu arranjei um emprego e depois também entrei no ramo da confecção, mas a paixão pelo gado nunca me abandonou. Com o mercado da confecção enfraquecido e a necessidade de eu cuidar de uma propriedade recém adquirida, eu decidi retomar o sonho de trabalhar com gado. No início, os desafios eram muitos, não tinha noção nenhuma sobre como administrar a propriedade e também manejar o gado. Além da falta de conhecimento, também acabei sofrendo um acidente ao montarem um cavalo para pegar um bezerro e fiquei sem conseguir trabalhar por algumas semanas. Em meio a tantas dificuldades, eu não desisti, dei a volta por cima, busquei por aprendizado e sozinho, com muita luta, trabalho suado e entre erros e acertos, eu construí o meu próprio rebanho, que hoje conta com mais de 200 cabeças de gado. Os obstáculos são alguns e o caminho não é fácil, mas, com a minha ajuda, você também pode aprender a criar gado com Gilson Oliveira, do canal Vida na Fazenda e conquistar os melhores resultados. Eu quero dividir com você tudo o que eu aprendi, porque eu acredito na importância de oferecer uma boa orientação e um direcionamento, coisas que eu não tive no meu começo. A minha expectativa também é mostrar que é possível viver da pecuária e a chave está na cria, recria e engorda. Eu reuni em um curso Aprenda a Criar Gado um material completo, didático e acessível para você aprender a criar gado do zero e ter excelentes resultados. Você vai compreender desde como comprar ou alugar uma propriedade e iniciar um projeto na área, estruturar a propriedade, escolher o seu gado, até como adaptar o seu gado de forma consciente para que os animais se acostumem com o novo ambiente em que vão viver. Também vai aprender os cuidados corretos com eles, além de como manter um rebanho produtivo e de altíssima qualidade. Ao final, você vai adquirir o conhecimento necessário para trabalhar em um sistema de produção de gado moderno, atualizado e com excelente lucratividade. É tudo 100% online sem precisar você sair de casa. São 7 módulos com quase 60 aulas exclusivas para você aprender tudo sobre o manejo do gado. E para que você consiga acompanhar todo esse conteúdo, ele estará sempre ao seu alcance. Basta você utilizar qualquer aparelho conectado à internet e pronto, você já pode começar a sua jornada. E tem mais, você ainda terá acesso aos melhores conteúdos prêmios e em primeira mão através do nosso grupo VIP para alunos. O meu conteúdo já ajudou muitas pessoas e como eu sei disso, você pode me perguntar, porque eu recebo pessoal, inúmeros e inúmeros comentários de pessoas que encontraram em minhas dicas um conteúdo que tem melhorado o dia a dia delas. Além de uma nova chance de crescimento pessoal e financeiro ao trabalhar com gado, bom, mas eu preciso te avisar que as vagas para o curso são limitadas. Esse material é 100% exclusivo, você não encontra em outro lugar. Então, não perca tempo, corre lá, garante o seu lugar, clica no link que vai aparecer no card da descrição e garanta o material elaborado que eu preparei especialmente para você. Tenha as melhores condições de pagamento agora, pois elas podem mudar a qualquer momento. Eu estou esperando você lá, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar o conteúdo com os amigos. Isso vai incentivar o canal a continuar ajudando outras pessoas que se interessam pela vida na fazenda e a criação de gado, a descobrir mais sobre esse universo incrível que é o mundo rural. Então, se você deseja trabalhar com gado e produzir qualidade, dá uma olhada nesse gado que nós temos produzido aqui na propriedade. E assim, tira do pincel e e tira e tira e com tira e mol e tira e tira , avent e tira e tira e Se inscreva no canal.